Regra de Três Olá, vamos iniciar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre Regra de Três. Antes de falarmos propriamente da Regra de Três, vamos ver aqui alguns conceitos que são importantes para que nós possamos entender a Regra de Três. O primeiro desses conceitos é a razão. Então, razão é uma forma de se realizar a comparação entre duas grandezas. Razão entre dois números A e B é o que tira dividindo-se A por B. Um exemplo aqui, eu tenho que na escola Aprendendo a Viver, na sala do sétimo ano, há dois meninos para cada três meninas. Assim, a razão é de dois para três, ou dois terços, ou ainda 0,9666. A razão e a proporção são conceitos que estão intimamente ligados. Diz-se que existe uma proporção ao observar-se duas ou mais razões e construir uma relação entre elas. Então, proporcionalidade. Um outro conceito. Quando duas razões têm o mesmo resultado, elas são chamadas de proporção. Assim, se a razão entre A e B é igual à razão entre C e D, diz-se que elas são proporcionais. A está para B, assim como C está para D. Então, quando nós vemos aquela expressão ali, aquela equação A dividido por B, igual a C dividido por D, em questão de proporcionalidade, nós vamos ler, como eu fiz no início, A está para B, assim como C está para D. Vou pegar um exemplo aqui. 32 está para 24, assim como 20 está para 15. Por quê? Porque 32 dividido por 24 é 1,3333. E 20 dividido por 15 é 1,3333. Usando desse conhecimento, nós podemos, então, resolver uma série de problemas. Eu diria, assim, que a maioria dos problemas nós podemos resolver através da regra de 3. Como é a regra de 3? Ela se origina em uma questão em que eu tenha uma proporcionalidade, em que eu conheço três valores e vou calcular um quarto valor. Então, a regra de 3 é uma proporção em que não se conhece um dos valores da proporção. Então, eu tenho, por exemplo, utilizando aqui esse mesmo exemplo, só que agora eu vou deixar o 15 como se eu não soubesse quanto ele é. Então, coloquei ele como sendo uma variável. Então, eu tenho lá. 32 está para 24, assim como 20 está para x. Eu tenho aqui uma proporcionalidade, que eu vou usar da regra da lei que diz para mim, da lei de proporcionalidade, que diz para mim que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu vou fazer 32 vezes x e 24 vezes 20. Resolvendo essa equação, eu vou passar o 32 para o outro lado, ele passa dividindo, fica 24 vezes 20, dividido por 32, que dá o nosso 15 já esperado. Então, assim eu resolvi a regra de 3. E, para reforçar, vamos relembrar aí a propriedade de proporcionalidade, que diz para mim que o produto do meio é igual ao produto do extremo. Ou seja, se A está para B, assim como C está para D, A vezes D é igual a B vezes C. Ótimo! Acabamos de recordar alguns conceitos importantes, e agora, importantes para a resolução de regra de 3, agora, então, vamos ver como é que a gente resolve a regra de 3. A primeira questão aqui é fazer uma organização. Então, nós vamos ter um problema, e aí, desse problema, nós vamos coletar os dados de maneira a construir uma tabela com as grandezas que estão no problema. Então, eu tenho lá uma grandeza A, uma B, uma C e uma D. E aí, esses valores, A, B, C, D, eles vão ser enquadrados dentro de uma determinada grandeza. Metros, quilômetros, elitos podem ser uma massa, peso, então, aí são as grandezas, pode ser medida de hora. Assim, então, organizado as grandezas, o primeiro passo, depois de organizado e identificado essas grandezas, é ver uma primeira situação, que é ver se elas são diretamente proporcionais. Como que eu vejo isso? Eu vou pegar aqui e vou testar, vou fazer a seguinte pergunta. Se eu aumentar A, o B também aumenta? Se eu aumento o C, o D também aumenta? Ou ainda, se eu diminuir A, D diminui também? Se eu diminuir C, D também diminui? Se for esse o caso, então, nós vamos dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais, e aí, eu simplesmente vou usar aqui a lei de proporcionalidade, que diz para mim que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, A vezes B, vezes D, e C vezes B. Caso isso não ocorra, pode ser que nós estejamos na segunda situação. A segunda situação é a seguinte, nós vamos pegar e vamos perguntar, cara, eu aumentando A, o B também aumenta? Não, diminui. Se eu aumentar C, o D aumenta? Não, diminui. Ou, se eu diminuir o A, o B também diminui? Não, o B aumenta. Se eu diminuir C, o D aumenta. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de uma grandeza inversamente proporcional. Inverso significa, então, que eu vou inverter essa coluna aqui. O D vai lá para cima, e o B vem aqui para baixo. Tudo bem? E agora sim, eu faço, eu aplico a propriedade que diz para mim que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, A vezes B é igual a C vezes D. Perfeito? Então, aí eu tenho o princípio da resolução de uma regra de três simples. Muito bem. Vamos lá agora para o princípio de resolução da regra de três composta. Como é essa regra de três composta? É aquela em que eu tenho mais de duas grandezas. Eu tenho N grandezas aqui. Então, na hora de organizar na tabela, eu vou ter várias grandezas. Em que, então, eu vou organizando essas grandezas. Organizado a grandeza na tabela, eu vou fazer a verificação partindo sempre de que eu fixo de onde está a variável. Digamos que aqui o meu Y é que eu quero calcular. Então, eu vou fixar essa primeira grandeza e vou compará-la com as outras grandezas. Então, fixando aqui a grandeza primeira, eu vou perguntar se eu aumentar A, o B aumenta? Se eu aumentar o Y, o W aumenta? Ou ainda, se eu diminuir o A, o B diminui? Se eu diminuir o Y, o W também diminui? Se for esse o caso, como nós indicamos aqui, então elas são diretamente proporcionais. Assim, eu vou fazer com todas as outras. Aqui, estou representando grandeza N para dizer que eu tenho várias. Então, chegando lá na última grandeza, eu vou, de novo, com a mesma pergunta. Aumentando A, X aumenta? Aumentando Y, Z aumenta? Se for esse o caso, então ela também é diretamente proporcional à grandeza 1. A grandeza N é diretamente proporcional à grandeza 1. Sendo assim, o que nós vamos fazer agora é tipo uma preparação para que essa regra de 3 com várias grandezas fique apenas com duas. Então, como eu faço isso? Eu pego essas duas aqui, que são numéricas, e faço a multiplicação delas, B vezes X e W vezes Z. Então, aqui, B vezes X, W vezes Z. Com isso, eu fiquei aqui como se eu tivesse somente uma única grandeza. E agora, eu faço, então, o processo. Eu executo a propriedade lá da proporcionalidade que diz para mim, produto do meio, Então, A vezes W, Z é igual a Y vezes BX. Muito bem. Agora, para o caso de nós termos uma das grandezas ou mais indiretamente proporcionais. Como que eu vou descobrir? Perguntando. Lembrando que o meu Y aqui é a minha variável, que eu não tenho o valor dele. Então, nesse caso, o meu Y essa grandeza ou não aqui é que eu vou calcular e é ela que eu vou deixar fixa. Então, eu vou perguntar, aumentando A, aumenta B? Não. Aumentando Y, aumenta W? Não, diminui. Se eu diminuir o A, diminui o B? Não. Aumenta. Então, está dizendo para mim que essas duas grandezas são indiretamente proporcionais. Quando aumenta uma, a outra diminui. E aí, eu estou indicando com a setinha para ter um efeito visual para a gente lembrar melhor. Muito bem. Comparei a segunda grandeza, vou comparando todas as outras até que eu chego na última grandeza e também faço a mesma coisa. Aumentando A, aumenta X? Aumenta. Aumentando Y, aumenta Z? Aumenta. Então, se eu aumentar a primeira grandeza, eu também aumento a última grandeza. Então, elas são diretamente proporcionais. O que eu vou fazer aqui é inverter essa segunda grandeza, que ela está inversamente proporcional, invertendo essa segunda grandeza. Então, eu vou ter aqui a seguinte situação. W vezes X e B vezes Z. Da mesma forma que eu fiz aqui na primeira, só que agora eu inverti. Então, nós vamos fazer aquela preparação para que eu fique com apenas duas grandezas e daí eu resolvo como eu resolvo regra de três simples. Ou seja, produto do meio, A vezes BZ é igual a Y vezes WZ. WX. Legal. Cara, está uma maior confusão. Está não. Olha só. Vamos ver aí um exemplo prático, com números, uma situação, um problema, que aí você vai ver que isso é bem simples. Olha só. Nós temos o seguinte problema. O número, desculpe, um muro foi construído por oito operários em trinta dias. Quantos dias seria necessário se fosse utilizado doze operários? Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Organizar as grandezas numa tabela. Então, que grandezas que eu tenho? Eu tenho aqui, oito operários, oito operários é uma grandeza. Trinta dias, dias, é a outra grandeza. E está dizendo para mim o seguinte, oito operários, trinta dias. Depois, eu tenho quantos dias serão necessários, quantos dias. Então, dia é o que eu preciso calcular. Então, o dia é que vai ficar com a variável, enquanto o doze aqui foi dado para mim, doze operários. O que aconteceu? Eu tinha uma quantidade de operários e uma quantidade de dias. Agora, eu aumentei os operários, quero saber quantos dias eu vou levar. Primeira, com a evidência, vamos verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Ou seja, aumentando a quantidade de operários, aumenta os dias ou diminui? Diminui, né? Então, isso diz para mim que a grandeza operários em relação a dias é inversamente proporcional. Ou seja, aumenta o operário, diminui a quantidade de dias. Então, eu vou precisar inverter aqui os dias. Então, o x vem para cima, o trinta vem para baixo e agora sim eu posso aplicar a propriedade das relações aqui e que diz para mim que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, eu faço lá 12 vezes x igual a 8 vezes 30, vou isolar o x, passo o x, ou ainda, no caso, eu faço a operação que é 12 vezes x, 12x, 8 vezes 30, 240 e agora eu passo o x para o outro lado e tenho que x é igual a 240 dividido por 12 e que x é igual a 20. Significando, portanto, que se forem usados 12 operários, eu vou levar somente 30 dias para construir o mundo. Perfeito? Então, vocês viram aqui que na prática é bastante simples. Primeiro, eu leio o problema, identifico as grandezas, nesse caso, eu tenho operários e tenho dias. Então, eu vou criar uma tabela de operários e de dias. Agora, eu organizo os valores, são 8 operários 30 dias, 12 operários x, não sei quais são. O que eu faço agora? Agora, eu faço a comparação para saber se essas grandezas são direta ou indiretamente proporcional. se elas forem diretamente proporcionais, não faz nada, você simplesmente faz, aplica a propriedade aí, produto meio igual a produtos extremos. Aqui, como ela é inversamente proporcional, o que eu faço é inverter, o x estava embaixo, passa para cima e o 30 vem aqui para baixo. E agora sim, eu faço produto meio igual a produtos extremos, fico com uma equaçãozinha de primeiro grau, aí é resolver a equação e chegar no valor. está bem? Vimos aqui um exemplo de regra de 3 simples, vamos ver também uma resolução para a regra de 3 composta. Então, vamos ver aí o problema. O problema diz assim, uma gráfica imprime mil conflitos em 40 minutos, usando seis impressoras. Quantos minutos ela levará para imprimir dois mil conflitos usando três impressoras? impressoras. Primeira providência, vamos organizar em uma tabela, vamos organizar aqui então as nossas grandezas, eu tenho conflito, eu tenho minutos e tenho impressora. nesse caso que eu fiz já vou isolar porque está pedindo aqui, quantos minutos? Então, eu estou deixando já o tempo dos minutos isolado, deixa eu usar lá numa ponta para facilitar para mim a comparação. Está bem? então, vamos lá. No primeiro momento eu tenho o seguinte, seis impressoras imprimem mil conflitos em 40 minutos. Aí, ele diz o seguinte, se eu tiver três impressoras e quero imprimir dois mil conflitos, quanto tempo eu vou levar? Então, lembrando, essa parte é muito importante, você precisa primeiro organizar as grandezas, identificar quais são. Aqui eu tenho conflito, tempo, impressora. Como o tempo é o que eu quero calcular? Eu deixei ele aqui do lado, isolado. E agora, eu vou colocar os valores que foram dados pelo exercício. feito isso, eu vou passar agora a comparar essas outras duas grandezas com o tempo. Lembrando sempre que eu comparo o tempo fica fixo e eu comparo ele com as outras grandezas. Fazendo isso, então, fixando o tempo, eu vou comparar pensando assim, se eu aumentar o tempo, o que será que acontece com a quantidade de impressoras? se eu aumentar o tempo, diminuir a quantidade de impressoras. Ou ainda, perguntando de uma outra maneira que eu penso que fique mais fácil de entender. Eu tenho seis impressoras. Vamos pensar aqui que eu vou imprimir a mesma quantidade de panfletos. Panfletos não entra nessa brincadeira agora. Então, imprimindo a mesma quantidade de panfletos, eu tinha seis impressoras, eu diminuo para três, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, as grandezas impressora e tempo são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumento as impressoras, diminui o tempo. Se eu diminuo a impressora, aumenta o tempo. Perfeito? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a comparação do tempo com a quantidade de panfletos. Vamos lá. se eu aumento o tempo, a quantidade de panfletos aumenta? Vamos, de novo, agora, a gente faz o seguinte, pega as impressoras e mantém. Eu não altero a quantidade de impressoras. Eu tenho a mesma quantidade de impressoras. Eu aumento o tempo, a quantidade de panfletos vai aumentar ou vai diminuir? Eu vou ter mais panfletos impressos. Então, se eu aumento o tempo, aumento os panfletos. se eu diminuir o tempo, diminui os panfletos. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, portanto, não vou mexer no panfleto e no tempo. Agora, na impressora, a impressora eu vou inverter. Então, o 3 vem aqui para cima e o 6 vem para baixo. Um outro detalhe, lembrem que aqui vai ficar como uma fração, 3 dividido por 6 e 1.000 dividido por 2.000. Esse 1.000 aqui, 1.000 também, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar, vou tirar esses zeros aí, já que é uma divisão, esse 1.000 só vai aumentar o valor numérico e vai dificultar a minha conta. Então, vou pegar e simplificar. Ah, professor, eu não quero simplificar. Beleza, vai dar o mesmo resultado. Está bem? Então, vamos lá, tirando os 3 zeros ali, eu vou fazer o seguinte agora, vou fazer aquela preparação, lembra? Ou seja, eu vou pegar essas duas colunas aqui e transformar numa única. Como que eu faço isso? Eu multiplico de cima com de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 3 vezes 1, lembrando que eu cortei os zeros, e 6 vezes 2, igual a 40 sobre x. ou seja, 3 vezes 1 está para 6 vezes 2, assim como 40 está para x. Agora, eu tenho aqui uma proporcionalidade. Basta eu aplicar o quê? Aplicar aquela regra que diz para mim que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Fazendo isso, eu tenho 3 vezes x igual a 12 vezes 40 ou ainda 3x igual a 480 x igual a 480 dividido por 3 x igual a 160. O que é mesmo 160? A quantidade de minutos para imprimir 2 mil panfletos usando três impressores. Tudo bem? Então, exatamente o que nós colocamos aqui. Portanto, se for provar se forem usadas três impressoras para imprimir 2 mil panfletos, vai levar 160 minutos. Viram, então, que na resolução é muito mais simples do que aquela parte teórica lá, né? Então, o que vocês precisam fazer é assistir de novo, depois pegarem os exercícios e irem resolvendo. havendo alguma dificuldade, votem e assistam os vídeos de novo, tá? Assistam o vídeo de regra de 3 simples, tentam resolver os exercícios de regra de 3 simples, depois revê o vídeo de regra de 3 composta e aí resolve os exercícios de regra de 3 composta. Tá bom? Então, bacana, vamos lá até o nosso próximo encontro. Perfeito?